O tema que eu queria desenvolver agora é sobre as calçadas. Calçadas é uma das principais estruturas físicas de uma cidade. Mudar a forma como elas são feitas tem uma enorme repercussão na paisagem e na vida da cidade. Ao meu ver, e acho que todo mundo compartilha, muda o caráter da cidade. Eu até anotei falas do Washington falando da micropaisagem, do Gessner falando dos postes na calçada, da Rana, que fala que as ruas compõem a maior rede contínua de espaços públicos da cidade. Do Zé Armênio e do Arlindo, já tocando sobre um tema que eu queria discutir, mas queria ter a opinião de todo mundo. A questão da propriedade, as calçadas são de propriedade pública, mas a manutenção delas, como foi dito, é do proprietário que está logo à sua frente. Isso é uma questão do Brasil, algumas cidades americanas também são assim. Mas a gente sabe que em algumas cidades na Europa, essa questão é diferente. A manutenção das calçadas é feita pelo poder público. E aí a pergunta, que é quase uma provocação, eu acho o projeto super interessante, mas queria aqui pensar. E como é que seria se tivesse uma lei para que a manutenção e gestão das calçadas fosse do poder público, dado que esse é um dos maiores espaços públicos que a gente tem na nossa cidade? Não, daí eu acho, de novo, teoricamente talvez fosse muito bom, mas o Arlindo comentou que a gente está meio sem dinheiro. Eu não estou dizendo nem a gente, nem só eu pessoalmente, mas a cidade e o país está sem dinheiro. Na verdade, o passivo e social que o Brasil acumulou nas últimas décadas foi acompanhado. Quer dizer, cresceu, a demanda cresceu. Quando a gente tinha dinheiro para fazer o que deveria fazer, nós não fizemos. E hoje, que a gente tem cem vezes ou milhões de vezes maior a demanda, a gente não tem dinheiro. E não tem mesmo. Então, uma lei dessa, ainda que conceitualmente seja bacana, não, então agora o Estado resolve. O Estado vai fazer a calçada e tal. Ele vai ter dinheiro. O André pensou nisso, o André Matarazzo, chegou a propor uma... Mas não dá, não tem a capacidade de investimento da Prefeitura de São Paulo. Isso eu posso dizer. O único dinheiro que a Prefeitura tem para investir, efetivamente, são os recursos que nós, lá na Este Urbanismo, gerimos, fazemos a gestão, que são os recursos das operações urbanas. Não existe a previdência dos funcionários, o subsídio do ônibus. Não existe dinheiro para fazer isso. Não adianta. Pode até fazer a lei, mas não vai ter dinheiro para fazer isso. Então, foi falado, a urgência é de fazer, a urgência é de enfrentar. Então, sim, é buscar, eu estou buscando, então, os recursos que eu estou buscando para os calçadões do centro. Vai ter dinheiro para fazer. Ali, 20 milhões a gente faz. Ok. E aí, você tem que priorizar as suas ações. A prioridade, a responsabilidade de 6% ou de 8% das calçadas da cidade, sim, ela é lei, por lei, ela é responsabilidade do poder público. O que significa isso? Significa, por exemplo, se o poder público for fazer, lá perto de onde eu morava, eu morava no Alto de Pinheiros, uma época, e o vizinho colocou porcelanato polido na calçada. E se a prefeitura chegar e quebrar com picareta o porcelanato, a prefeitura tem que pagar. Porque ele pode fazer um processo contra a prefeitura e a prefeitura tem que pagar. Então, é o seguinte, desculpa, ali a responsabilidade dele é errada, tem que montar e etc. Mas a sugestão pragmática que eu teria seria o seguinte, vamos investir nas calçadas onde passa mais gente. Então, vamos chegar nos 80%? Vamos lá, vamos chegar nos 80% que estão pisando. Está perto das estações de metrô, está nos corredores de ônibus, está no centro da cidade, está nas estações, nas periferias. Todo mundo sabe o que é a estação Belém, o que é a estação Bressa, o que é uma estação Itaquera, o que é o fluxo que é dessas pessoas nessas estações. Eu, por exemplo, já fui outro dia no Parque Bom Pedro, você tem que ir por área de obstáculos para chegar na estação do... Isso é responsabilidade, a prefeitura pode arrumar, e significa 8% das calçadas da cidade. Então, ainda que, e sob o ponto de vista da legislação, eu acho que uma tentativa de uma concessão de pavimentação, que daí posso depois explicar o que seria, é uma saída que pode resolver o ponto. Eu queria entrar no assunto também. Eu acho que é problemático, e a mesma coisa no Rio de Janeiro também, a lei é semelhante, mas eu acho que é problemático quando a gente vincula a qualidade do espaço público a uma condição do lote. Eu acho que, na verdade, essa estruturação das cidades brasileiras sempre a partir do lote, ou seja, o que acontece no lote, o desenvolvimento do lote, é determinante para a qualidade do espaço público e, consequentemente, do espaço comum. A gente precisa começar a falar mais de qualidade de quadras. Essa lei também funciona. A lei também existe no Rio de Janeiro, mas ela, obviamente, eu acho que ela não funciona em nenhum lugar. O Rio teve uma experiência interessante nos anos 90, que foi o Rio Cidade. O Rio Cidade foi um investimento público do município na requalificação de corredores comerciais de centros de bairro, como a gente chama no Rio. Isso vai desde o Leblon até Ilha do Governador, até Meier, até Campo Grande, Bangu. Ou seja, centralidades comerciais receberam investimento público, teve embutimento de fiação aérea e também infraestrutura. Foi um investimento público significativo que produziu uma conservação da vitalidade dessas centralidades. Não se pensou na época, e o meu ponto é, eu acho que a gente não precisa ter uma regra única, a gente pode ter várias regras para esse problema. Não se pensou na época, por exemplo, na captura, que se chama da captura da mais-valia, ou da captura do que você produziu pelo investimento público na propriedade privada. Então, por exemplo, o ITBI, o Imposto Sobre Transferência Imobiliária nessas áreas que recebessem investimento de calçada, ele poderia ter uma captura do município com uma maneira de compensar o investimento feito. Um outro modelo que eu coloquei, que a gente fala muito pouco, que é o modelo do BID, do Business Improvement Streets, que a gente, nos Estados Unidos, isso começou no Canadá, os Estados Unidos tem 2.500 dessas áreas, só a cidade de Nova York são 74, isso tem na Inglaterra, isso tem na África do Sul, Joanesburgo, o centro, está se reinventando graças a esse tipo de política, que são proprietários de imóveis comerciais que assumem a gestão do espaço público e eles pagam no seu IPTU uma cota extra, como se fosse uma cota de condomínio comum, entretanto o município devolve essa cota extra para eles e eles têm uma entidade que faz essa gestão. Isso é um desenho muito interessante, ele nunca pode ser criado de cima para baixo, ele sempre tem que vir de uma reunião dessa assembleia local, é um modelo muito interessante que a gente também não examina. no Rio teve também uma experiência recente, chamado Bairro Maravilha, que foi de urbanização leve, sem embutimento de fiação, sem obra de infraestrutura, mas de melhoria da qualidade de passeios, de travessias, de acessibilidade, isso pegou bairros da Zona Norte, do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, acho que o sistema da calçada, que é fundamental, a gente não vai ter uma regra única para ele, porque, da mesma maneira, a cidade não é uma regra única, ela tem características territoriais específicas e também do ponto de vista de investimento. Então, eu acho que se a gente tivesse, se a gente não tivesse uma lei, mas se a gente pudesse ter a liberdade e a flexibilidade de aplicar soluções conforme o território, a gente poderia ter soluções mais criativas, ou seja, corredores estratégicos, comerciais, poderiam receber, deveriam ter o seu espaço público desenhado, agora, um bairro distante poderia ter uma urbanização mais leve, você recapturar investimento feito, você também fazer com que o ente privado ajude nessa conservação. Isso é crítico. A gente está falando de experiência de duas grandes cidades, mas, quando a gente vai para cidades pequenas, eu acho que é aí que a gente observa como esse problema do tratamento do espaço público está tão crítico nas cidades brasileiras. porque, inclusive, nas cidades pequenas, o tratamento do espaço público é muito ruim. E isso, a gente falou sobre aqui, o envelhecimento da população e até a possibilidade de qualidade da sociedade impacta diretamente. Bom, eu tenho mais duas perguntas, eu vou fazê-las bem juntas, porque daí vocês podem escolher. Um dos temas é sobre o metrô, são dois modais que eu pensei em falar, o metrô e o BRT, que não foi comentado aqui hoje, e daí eu já chego lá o porquê que eu pensei nele. O metrô, enfim, a minha geração, desde que eu nasci, a gente ouve que o metrô é o que vai salvar São Paulo, é o grande transporte que vai resolver a mobilidade da cidade, e há algumas décadas a gente já vê que tem novas discussões, principalmente no cenário da América Latina, na Colômbia, que já contestam um pouco essa hegemonia, enfim, os benefícios. É claro que os benefícios são lógicos, mas quando a gente analisa o custo-benefício do metrô, já dá para perceber se é mesmo a solução mais viável. Então, a pergunta sobre o metrô é o seguinte, o que vocês acham sobre esse tema, em uma cidade com a topografia tão acentuada, como São Paulo ou até o Rio de Janeiro, será que o metrô ainda é o meio de transporte mais adequado, pensando no custo-benefício desse modal? E sobre o BRT, que é um modal muito debatido hoje em dia pelo corpo técnico, que trabalha com urbanismo e mobilidade, é o Bus Rapid Traffic, que, como o próprio nome já diz, é um transporte de alta capacidade que se assemelha a um ônibus. E, ao meu ver, pelo menos conceitualmente, ele diminui os impactos de segregação que um trem de superfície gera na cidade, pensando no impacto mobilidade e paisagem urbana. Mas, como a gente sabe, a realidade não é bem assim. Existem muitas críticas em torno desse modal que citam, particularmente, a segregação desse meio de transporte com o seu entorno. Porque tem plataformas elevadas, tem umas barreiras baixas durante o seu percurso, isso aumenta o número de acidentes, atropelamentos. É uma pena a Rana não poder estar aqui para comentar. Mas, enfim. O BRT é um bom caminho para as cidades? Queria perguntar. Essas críticas que esse modal tem sofrido é uma questão de projeto ou de concepção? E, se é possível, resolvê-las? Uma provocação foi direta, eu tenho que começar a responder. Não tenho a menor dúvida. Por uma questão de concisão de tempo, eu não fiz aqui uma demonstração da excelência do custo-benefício do metrô. Vejam o que eu falei aqui, que o metrô é um investimento muito elevado, ou seja, exige uma alta intensidade de capital. Mas ele traz benefícios econômicos e ambientais, sociais e ambientais, extremamente importantes, que justificam o investimento feito enquanto, naturalmente, o projeto é bem feito. Não se pode nunca abrir mão do bom planejamento, do bom projeto. Mas o metrô traz grandes benefícios. E, comparativamente ao BRT, tem diversos estudos que demonstram a vantagem de custo-benefício entre o investimento em BRT e o investimento em metrô. Não é verdade que a gente não falou de BRT aqui, a gente falou de corredores de ônibus. E a única diferença entre o BRT e o corredor de ônibus é a maneira de operá-lo, quer dizer, você opera o BRT de uma forma muito mais racional, e a maneira de forma de pagamento, que normalmente, em uma embarcada, a forma de pagamento é no próprio ponto de parada. Mas isso significa uma estrutura também muito maior que termina interferindo na paisagem. Mas o José Amelio, eu acho que colocou muito bem, o ônibus, quando a frequência aumenta muito, ele passa a interferir brutalmente na paisagem. E quem caminha ou anda mesmo de automóvel pelo centro do Rio de Janeiro, percebe isso com clareza. Você não consegue ver o outro lado da rua, tal é o volume de ônibus que tem circulando por lá. Então, o BRT é uma solução de investimento inicial mais baixo, que pode ser muito boa, e a gente tem que entender que ele já foi implantado extensivamente aqui no Brasil, tanto em Curitiba, na região metropolitana de São Paulo, com o corredor São Mateus de Abaquara, que foi o próprio metrô que planejou e construiu, hoje é operado pela METRA, é uma concessionária da MTU, como pelos diversos corredores de ônibus da SP Trans. Mas nós praticamente chegamos ao limite da capacidade de implantar corredores de ônibus em São Paulo. A partir daí, nós vamos ter que fazer desapropriações violentíssimas para poder abrir viário com largura suficiente para corredor de ônibus. E aí, o custo-benefício dele acabou, ele tem a menor chance de você destruir a cidade para poder abrir mais viário ainda. Então, eu tenho certeza absoluta que o futuro da mobilidade é subterrâneo, da mobilidade de alta capacidade. Talvez não seja a tecnologia que a gente conhece hoje, daqui a 50, 100 anos, ele tenha tecnologias ainda mais modernas. Mas ele será subterrâneo, porque a única maneira de liberar o espaço nobre, que é o espaço da superfície que tem que ser dedicado às pessoas, não pode ser dedicado a veículos de qualquer tipo. Comparar exclusivamente trem de superfície com BRT não é uma comparação lá muito justa. É claro que um trem de superfície significa uma barreira, mas um corredor de ônibus com altíssima frequência, como a gente conhece muitos aqui em São Paulo, também é uma barreira enorme. Bogotá mesmo, que é muito usado como exemplo, aliás, foi projetado por ex-colegas do metrô, o sistema Transmilenio, o próprio prefeito que implantou, que é o Penalossa, se elegeu agora com a proposta, com a plataforma de trocar o Transmilenio por metrô. Quer dizer, já chegou no limite. A gente não pode exagerar no limite de capacidade de cada modal. É fundamental entender isso. Porque a maneira, na medida que a gente vai exagerando no limite de capacidade, a gente vai provocando danos enormes à cidade e à paisagem naturalmente. E é isso que a gente vê aqui no Brasil. O ônibus levado muito além da capacidade de transporte dele, da capacidade correta, o automóvel levado muito além, dá nisso que deu a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Então, não posso deixar de fazer essa defesa da necessidade de continuar expandindo a rede de metrô. O outro ponto é o seguinte, quanto mais descontínua é a malha viária, São Paulo é formado por um conjunto enorme de loteamentos que não tem nenhuma continuidade um com o outro, termina tendo poucas vias pelas quais você pode realmente circular, usando a cidade em longas distâncias. Então, quanto mais descontínua é essa malha viária, tanto mais é favorável ao sistema subterrâneo. Porque você pode fazer ligações que você não tem como construir, subindo e descendo moos, vencendo vales e picos, como você faz com o metrô. E eu acho que um exemplo excelente disso é o arco que a linha verde descreve a partir de Anarosa até chegar na Vila Prudente. Você vê que ele vai amarrando corredores e espigões, vales e espigões, perdão, e amarrando diversos corredores que são radioconcêntricos, criando uma linha muito interessante para a cidade. Essa é a possibilidade que você tem de fazer a um custo muito menor, apesar de caro, a um custo muito menor fazendo subterrâneo, do que se você fosse abrir grandes avenidas, fazer viadutos, fazer todas as alças de acesso e tal, que você precisaria para fazer isso por superfície. Então, eu acho que o metrô em grandes cidades não precisa ser tão grande quanto em São Paulo, não. Ele tem muito espaço e ainda é hoje a tecnologia mais adequada para fazer isso. E, como eu disse, ele não pode funcionar sozinho. A gente tem que partir, avançar muito, no sentido da mobilidade combinada, no sentido de você ter o sistema de ônibus, o sistema de metrô, dos três metropolitanos de distâncias maiores, e, principalmente, os modos de menor capacidade, todos integrados. Então, nós precisamos avançar para favorecer o transporte não motorizado, nós precisamos avançar para favorecer todos esses sistemas compartilhados, que eu espero que consigam reduzir o volume de automóveis circulando, para poder ter uma solução que atenda às demandas. O fundamental é que a gente não pode esquecer. A economia é baseada em trocas e a troca exige o deslocamento. Então, nós não vamos nunca ter desenvolvimento econômico se não tivermos um sistema de mobilidade adequado. E não vamos ter nenhum desenvolvimento sustentável se não for uma mobilidade sustentável também. A paisagem urbana tem preço? Já foi precificado o custo da paisagem urbana? Algum estudo nesse sentido? Algum economista já avaliou isso? Porque, no fundo, a gente sempre fala em eficiência de transporte. E, no fundo, a gente pode ter um alto custo operacional de implantação, mas ele seguramente tem um baixíssimo custo ou até uma melhoria de uma paisagem urbana. Qual é essa que a relação foi estabelecida economicamente pesada? É uma ótima pergunta, Dom. Mas eu desconheço. A gente fala muito empiricamente sobre o valor da imagem urbana, mas essa relação direta entre o componente econômico e a paisagem, eu desconheço. A gente viu, no evento do Arco Futuro também, aquele trabalho interessante do Eduard Gleiser com o MIT, usando imagens de Google Street View para estabelecer um parâmetro de avaliação de concentração econômica. Ou seja, a partir da imagem, estabelecer alguma mesuração econômica para territórios de lugares onde os dados não são bons. Ou seja, cidades de países que não têm uma eficiência estatística de dados. Então, a partir dessa imagem, por machine learning, usando essas tecnologias de lucro de imagem, conseguiu estabelecer uma... Mas acho que isso ainda está começando. Eu acho que a gente vai chegar lá. E é bem interessante a tua pergunta nesse sentido. E que leva para um outro ponto, que eu acho que a gente também ainda não falou muito aqui, que é sobre veículos autônomos, que estão aí também. A gente falou muito, de certa maneira, sobre essa cidade que foi impactada pelo carro, mas o carro acho que não vai acabar. Na verdade, o carro está sendo reinventado e acho que deixa de ser um produto e vai começar a virar um serviço. E eu acho que isso também vai impactar a nossa mobilidade. O Elon Musk fez um Twitter ontem, acho que ele vai fazer um anúncio, ou hoje, ou amanhã, alguma coisa assim, do caminhão da Tesla autônomo. Então, eu concordo absolutamente com o que você comentou sobre a relação BRT-metrô, mas se a gente começar a considerar até que a operação de BRT possa, muito em breve, começar a ser feita por veículos autônomos, e já tem muita gente estudando isso, a gente começa a ter um ambiente de tecnologias muito inovadoras para melhorar a mobilidade. Eu vi, mas já recebi nesse urbanismo, o pessoal caminhando no sentido desta valoração. E vale citar, por exemplo, assim como o coeficiente de aproveitamento da construção, da venda, do ativo que a cidade tem, que é potencial de construção, São Paulo teve o exemplo da cidade limpa, que disse, não pode nada. E, a partir daí, a lei devia que em determinados pontos você poderia ter a comunicação. Então, o valor desses pontos, o que me colocaram, foi recentemente, lá na Expo Urbanismo Brasileiro, está ligado quase a, como se diz, nem mídia, a interlocução, com quantos você está falando. Então, existe, e é interessante pensar sobre essa questão. E sobre os carros, vou falar rapidamente sobre o metrô, a questão da provocação do metrô, sobre os carros autônomos que o Washington falou. Eu vi um seminário com o Carlos Ratti, um ano atrás, mais ou menos, aqui em São Paulo, que foi o executor do meu filho, o Internet Lab, que fez com ele. E o Carlos mostrou um algoritmo da mudança da rua, da dimensão da rua, com os carros autônomos andando. Então, ele mostra os carros guiados e os carros autônomos, quer dizer, não tem semáforo mais, a coisa é num trombo, é uma... um nunca encosta no outro. Então, é o futuro, a tecnologia vai nos alinhar. Agora, com essa questão colocada pela via do metrô, eu gostaria de mencionar também com o sentimento de urgência que eu tenho pela idade, aonde a gente vai, né? É óbvio que o transporte de massa é importante, de maneira que eu não tiraria a importância do transporte de massa. No entanto, tem uma ponta que ficou desassistida durante décadas, que é a ponta do pedestre, que é a ponta da conexão da estação de massa com a sua casa, que são modais, que podem gerar qualidade na vizinhança, como esse que eu mencionei do centro. Então, acho que tem muita coisa para investir já e para fazer já com essa... ainda que tenhamos que investir mais em transporte de massa e pensar... Porque talvez as pessoas não precisam tanto. Todo mundo vem trabalhar só no povo da cidade. Talvez a cidade possa ficar mais inteligente. Se não caiu uma inteligência em cima da gente, a gente começar a colocar emprego perto da habitação e pensar uma cidade diferente e não pensar só que a gente tem que trazer gente de taquera para o centro, porque é o único lugar que tem emprego. Então, a referência, os parâmetros podem mudar e até otimizar a nossa rede de torno. Não que você vai parar de trabalhar lá no metroteio. Eu acho que é uma olhada complementar por exemplo. não só o emprego junto à habitação, mas a habitação voltar para o junto do emprego. Eu acho que tem iniciativas na área de habitação popular e habitação e interesse social do governo do Estado muito interessantes aí em andamento. Que é trazer a habitação de volta para o centro. esse abaixo há uma PPT nesse sentido. Eu acho que haveria muitas outras questões, mas infelizmente alguém já disse aqui que o tempo é o recurso mais escasso que nós temos. Eu acho que se aplica perfeitamente a essa discussão, mas um agradecimento muito especial ao Arquifuturo, muito especial aos nossos palestrantes. e esse material espero estará muito bem representado no livro que está sendo feito sobre as quatro discussões que tivemos. Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde e muito obrigado a vocês.